Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui e eu vou trazer uma música que chama Coração Tranquilo, de um compositor paulistano chamado Walter Franco. Quem me sugeriu essa música foram os algoritmos do Spotify e eu adorei, né? Porque é uma música que traz um relaxamento e a gente pode usar ela para aprender o ukulele e também às vezes para você entrar em outra vibração aí naquele dia difícil ou mesmo se não tiver um dia difícil, um dia que você quiser ficar mais relaxado eu acho que essa música pode te ajudar bastante. Primeiro porque essa música também é fácil de aprender e ela tem quatro acordes que já foram apresentados aqui em outros vídeos aqui nesse canal e aquela música do Sábado do Sol, lá do Mamonas Assassinas. Então se você já aprendeu essa música, de repente essa aqui fica mais fácil ou vice-versa, de repente você vai aprender essa aqui e depois vai brincar lá com o Paralambas não, com os Mamonas Assassinas com o Sábado do Sol, tá? Então isso uma coisa ajuda a outra. E a gente vai precisar de quatro acordes. O primeiro deles é o acorde de Dó maior, é esse que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui, o Dó maior. Então você tem o Dó maior, depois o Lá menor, logo você vem aqui com o Fá, com o dedo 1 aqui e a gente vai aproveitar o dedo 1 para fazer o Sol com a sétima. E aí Dó de novo. Aí é basicamente isso, a música inteira, né? Dó, Lá menor, Fá, Sol com a sétima e Dó de novo. E aí, você já pode cantar a música inteira. A letra é pequenininha, então também é uma música muito boa para decorar, porque é muito pequena. Então vai ser assim. Tudo é uma questão de manter... Toma para o dorde. Tudo é uma questão de manter... A mente quieta, a espinha ereta... E o coração tranquilo... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta, a espinha ereta... E o coração tranquilo... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta, a espinha ereta... E o coração tranquilo... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta, a espinha ereta... E o coração tranquilo... Confere-se o seu culeto afinado. Lembre-se disso. À medida que você for cantando, vai respirando... E vai mantendo a espinha ereta, como a música já sugere... Para a gente ter uma boa postura no culo dele. E essa forma que eu toquei é a mobra mais simples. Já funciona. Só com o polegar, de maneira bem suave, para baixo... Marcando o tempo da música. Se você consegue fazer isso... Provavelmente você vai conseguir fazer dessa forma também. Eu vou colocar aqui na batida para a gente ir aqui na tela... Para a gente poder fazer essa batida. Então vai ser assim... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E agora a gente vai tocar essa batida inteira... Em um acorde de Dó... Em um acorde de Lá menor e o Fá... A gente vai dividir ela no meio... E a divisão do meio dela aqui é aqui... Esse último para baixo é a divisão exatamente no meio... Não é... É no meio do tempo da música... Mas não no meio da batida... E aí depois você faz o Sol com a sétima... E aí também você vai fazer ela inteira... E volta para o Dó... Então eu vou tocar uma vez... E aí você pode fazer junto comigo... Depois eu explico... 1, 2, 3, 4... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta... A espinha ereta... E o coração tranquilo... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta... A espinha ereta... E o coração tranquilo... Tudo é uma questão de manter... A mente quieta... A espinha ereta... E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo Ótimo, até comecei a relaxar aqui, fechei o olho pra ficar mais fácil E agora eu vou explicar Essa música você tem que tocar uma parte da batida antes de começar E a voz vem depois, então vai ser assim Um, dois, tudo é uma questão de manter Então você não começa junto com a batida não A batida vem antes e depois vem a voz E aí, agora que a divisão vai ser assim Manter vai ser um, dois Esses dois trabaixos aqui é o manter E aí depois se você sobe, sobe, desce, desce no Fá Então vai ser Lá menor Um, dois, sobe, sobe, desce, desce no Fá Vai ficar assim, o grandão aqui Lá menor Aí sobe Essa é a subdivisão da batida Que você tem que tomar muito cuidado Um, dois, três, quatro E aí vem um, dois, três, quatro Ótimo Então assim, já dá pra gente tocar a música inteira dessa forma Mas eu vou fazer também de uma outra forma Então vai ser três formas de tocar a música Que é uma forma dedilhada, um dedilhado super simples Que eu vou fazer só com o polegar Vai ficar assim o dedilhado Deixa eu mostrar pra você Eu vou só fazer isso aqui com o polegar Eu tô até segurando o pulo ali aqui também Você pode, tá? Então vai ser um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Só esse gesto Não tô usando a unha, tá? Tô usando só a barriga do dedo A polpa do dedo aqui Pra dar esse toque bem suave Aí vai ficar assim agora, dedilhando Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Pra treinar Não sugiro que você toque e cante Porque é difícil fazer essas duas atividades logo no início E aí você faz assim, ó Toca duas vezes o dedilhado em cada acorde E quando for o Lá menor e Fá vai ser uma vez só Então o Dó vai ser duas Lá menor uma só Fá também E duas no Sol com a sétima E volta no Dó Bom, e basicamente é esse o nosso Essa música de hoje O coração tranquilo do Walter Fran Eu ensinei ela de três formas pra praticar Só marcando a pulsação Tocando o ritmo E fazendo o dedilhado Faça bem primeiro Essa própria parte da pulsação E aí você toca e canta E as outras duas partes Você não vai tocar Quer dizer, você não vai cantar Você vai só fazer Essa habilidade aqui no Kulele Trabalhar essas duas técnicas diferentes E aí sim Você vai E tenta tocar e cantar E aí você pode usar o vídeo aqui comigo Voltar várias vezes Eu vou deixar as marcações Pra você Ficar mais fácil De navegar no vídeo Lembre-se de se inscrever Aqui no canal Deixar o seu like Se quiser comentar alguma coisa Também sobre essa música Eu vou gostar muito De ouvir o seu comentário De saber o que você acha sobre ela Se quiser deixar sugestões Também é interessante Nos vemos no próximo vídeo Uma boa prática de Kulele Nos vemos no próximo vídeo